Vocês têm dois filhos jovens, né? E a gente vê muito isso hoje, a influência da tecnologia, tal, toda essa questão. Como vocês conseguem, por exemplo, manter toda essa... Não é rédea, mas trazer essa educação também um pouco mais diferente para os seus filhos? Eu acho, assim, que o segredo é conexão. Conexão sempre. E eu acho que eles fazem muito aquilo que eles veem os pais fazendo. Nós somos espelhos, né? Não posso falar para o meu filho não fazer uma coisa se eu fico fazendo o tempo inteiro. Você olhou muito para ela, porque, tipo, às vezes a responsabilidade é mais ela ficar... Mais tempo é isso. Não, não, é porque eu acho que eu tinha falado bastante para deixar ela falar. Não, mas eu acho que é isso. Mas eu acho que é isso que ela falou. O que a gente faz, fala muito mais do que só palavras. É o nome de um disco de uma banda que eu gostava de ouvir, chamava Fruto Sagrado. Os nossos filhos, eles olham para o que a gente faz, não para o que a gente fala. O que eu tenho ensinado para os meus filhos e a Simone, a gente tem esse mesmo pensamento. Caráter, respeito. E hoje eu vejo os meus filhos livres do racismo, da homofobia, do ataque às pessoas. Vocês falam sobre isso, mesmo vocês sendo evangélicos? A gente fala, mas a gente faz. É isso que os nossos filhos têm aprendido com a gente. Não é aquela hipocrisia açucarada. Não, não adianta, porque o discurso vazio, ele não pega nos jovens, nas crianças, não pega. A criança vê o que você faz, não o que você fala. O que a gente tem ensinado para os nossos filhos é isso, é o respeito ao próximo. Eu sou um cara que eu tento todo dia ser um seguidor de Cristo. Sabe o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. Eu tento ser na terra um pequeno Cristo. Muitas vezes eu me pergunto, o que Jesus faria se ele estivesse nessa situação? Jesus atiraria no cara? Ou chamaria o cara para um abraço, para o perdão, para a conversa, para o acolhimento? Então é isso que a gente tem que aprender todo dia. Quando a gente fala de religião, você leva a sério? Cara, eu não tenho religião. Eu não me classifico como ter uma religião, porque religião acho que é uma coisa que já está muito massificada. E tudo aquilo que me distancia das pessoas não é legal. Então você tem o quê? Eu sou um seguidor de Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus. Eu quero segui-lo, o caráter dele. Eu quero o caráter dele. O que ele faria? Ele é o cara que dividiu a história em dois. E você estuda Jesus? Eu estudo todo dia, eu falo com ele todo dia. Eu tento segui-lo. Erro pra caramba, erro, erro muito. Erro muito a ponto do cara me dar uma fechada no trânsito, eu... Ah, toma! É, mas é lógico. E que bom, né, Gotinho? Então, mas eu tento ter o caráter dele. Sabe? Eu tento seguir muito o que ele faria na Terra. Entendeu? Por isso que eu não gosto de falar mal das pessoas. Eu não gosto de armar por trás. É tão difícil, né, gente? Eu tento ser verdadeiro, correto. Mesmo que eu perca. Mesmo que eu sofra. Eu prefiro carregar comigo isso do que puxar o tapete de alguém, armar pra alguém. Então, eu tenho levado isso pros meus filhos. O respeito ao próximo. Os nossos filhos vêm conversar com a gente. Mãe, aconteceu isso. Uma coisa legal. A gente conversa com os nossos filhos. Vocês estão sofrendo bullying na escola? Não, não, não estamos. Vocês estão praticando bullying na escola? Porque tem isso também. Que às vezes seu filho não tá sofrendo bullying, mas ele tá praticando. Claro. Então, a gente conversa, a gente tenta entender. Então, não tá sofrendo ou não tá praticando. Mas, poxa, quando você vê uma situação, tenta ajudar, orientar pra que a criança ou o adolescente não sofra isso. Porque tem muita gente sofrendo isso, ataques em escolas aconteceram, gente sofrendo e gente praticando.